Você que está acompanhando a Dama do Gesso aqui no especial da Casa Praia Arrasa, você não pode perder o que eu vou mostrar agora. E se você não está acompanhando esse especial não da bobeira, não deixa de se inscrever no canal, curtir, botar aquele sininho e ver tudo que está acontecendo. Porque vai vir agora um negócio que poucas pessoas mostram, nosso banheiro modular. Aquilo dali é um banheiro pronto que a gente chama modular, ou então pode, igual o pessoal nos Estados Unidos chama. Para essa obra alcançar o cronograma desejado pelo cliente, assim que ele contratou a empresa, assim que ele contratou a construtora, antes mesmo de encerrar radier, terraplanagem, tudo que foi feito aqui e que você acompanhou nos vídeos passados, eles começaram a fabricação dos banheiros prontos dentro da indústria. Essa foi a solução que a gente acreditou que ia ajudar muito no cronograma de execução. E para você entender mais o banheiro pronto, o que acontece? O banheiro é a parte de uma obra que é mais complexa. Tem instalação hidráulica, elétrica, impermeabilização, esgoto, sistema de exaustão, cerâmica. São muitas disciplinas para se executar em uma obra. E muitas vezes é a parte que mais atrasa durante uma construção. Exatamente por esse motivo que a gente optou por fazer aquele cubinho dentro da nossa indústria. E quando a gente resolveu preparar a nossa construção para recebê-los, foi bem simples. A gente já estava fazendo o nosso radier, prevendo com a chegada deles. Dessa forma, vem cá, dá uma olhada. Então, toda a saída de esgoto de um banheiro normalmente é para baixo, né? E exatamente por esse motivo que a gente já fez o radier com esse porão. Como você pode ver, o banheiro vai ficar apoiado aqui em cima. Dessa forma, eu consigo fazer as instalações de esgoto sem dificuldade. E quem não conhece, esse é o Pops, viu? Ele normalmente me acompanha nas obras. Gente, ele já está até com linha de marcação. Ô, Pops. Então, o que acontece? A gente faz esse porão no radier para conseguir depois fazer a conexão das instalações de esgoto sem dificuldade. E até nesse caso aqui, é bem bacana porque você consegue dar manutenção no futuro. Ah, tem algum entupimento, quer trocar alguma tubulação, está vazando alguma coisa. Você consegue mexer. Melhor do que se fosse enterrado, né? E foi isso que a gente fez. Então, o nosso banheiro pronto. Ele chegou em um caminhão. Naquele caso, chegou num truque normal. E aquele dali chegou num caminhão MUNK. É assim que a gente organiza a logística da obra. O que a gente faz? A gente traz os banheiros em caminhões comuns, mas um deles precisa ser o caminhão MUNK. O caminhão MUNK é aquele caminhão que tem esse braço metálico. E vocês vão ver nesse vídeo, ou talvez no próximo, vamos ver como é que vai ser a dinâmica aqui da construção. Tem aquele braço metálico que consegue pegar cargas, né? Que são grandes ou então super pesadas e fazer a instalação sem dificuldade. Então, a gente ali tem a lança do MUNK. No MUNK, a gente vai botar uma cinta de samenta ao redor do banheiro e aquele braço vai pegar e vai movimentar e vai alocar o banheiro no local certo. Agora, pra isso acontecer, eu preciso também ter outras organizações. Vem cá, dá uma olhada. Então, olha só o que que acontece. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que a gente tem a construção bem próxima ao muro? Então, o que que a gente fez? A gente teve que verticalizar a estrutura com uma certa antecedência. Ela já tá com manta asfáltica, chumbador, tudo direitinho. E aqui no piso, a gente marcou o banheiro. Então, eu sei que dessa linha pra dentro, a gente tem o banheiro. A mesma coisa acontece ali na extremidade. Dessa linha daqui pra dentro, a gente tem a limitação. Então, a empresa que opera o MUNK consegue fazer a movimentação e a locação dele com mais facilidade. É isso que a gente vai acompanhar. Se você quiser ver o próximo vídeo, a gente vai tá içando ele. Você vai ver como é que todo esse processo. Lembrando, eu vou explicar, inclusive, como é que funciona o MUNK. Isso aqui, por exemplo, é uma patola. Então, acompanha. Não deixa de se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.